Pessoal, iniciando esse vídeo aqui agora sim, esse vídeo é a continuação do outro vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá assistir, vai ficar muito legal. É muito legal, mas também é um pouco ruim pra mim, porque eu machuquei meu braço. É isso aí, eu vou deixar o card aqui em cima da tela. E coloca um replay. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a Lívia neste vídeo. Lívia! O que foi, Lívia? Ah, lá aí, viu? Lívia, o que foi? Lívia! 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 Não, eu tô machucando todas as minhas mães. Machucou? Lívia, o que aconteceu? É o seguinte, a gente tava jogando vôlei no vídeo, né, com as meninas. E as meninas estavam ensinando algumas técnicas. Sim. E aconteceu que a Lívia se machucou. Muito. Muito. E ficou bem machucado o pulso dela. Olha isso, pra vocês terem noção. Tá bem vermelho. Meio vermelho. Ó, gente. O começo tava ardendo mais, agora... Olha aqui, olha como que tá. Vocês estão... Vocês têm... Eu não sei se tá captando tanto na câmera. E pra piora, tá chovendo. E tá chovendo, começou a chover. A gente veio aqui embaixo. Aqui, ó. Tem um quiosque aqui. A gente tava jogando ali. Começou a chover bem agora. E a gente veio aqui, porque aqui tem... Aqui dentro, ó. Tem uma pia com pano, com água ali. É pra fazer churrasco. É, pra fazer churrasco. E a gente veio aqui. Dá uma molhadinha aqui no pulso dela e tudo mais. Mas olha isso, gente. Muito vermelho. Tá muito vermelho. Ela bateu. Na verdade, eu acho que você teve uma torção. Eu acho que ela foi ferrado. É. Vamos tentar depois pegar a gelo. A gente vai pra casa agora. A gente vai tentar pegar um gelo. Não, vai ser vermelho. Pra colocar. Não, tem que ser gelo. Você não lembra o pé do seu pai? Nossa. O pé do seu pai quando torceu. Ficou bem vermelho. A gente comprou um sacão assim de gelo. É, um sacão de gelo pra colocar. A gente vai colocar aqui. Nessa mão dela aqui pra ver. Gente, não para, deixa eu ver. O que aconteceu. E é isso aí, gente. Ó, tem que tomar cuidado. A gente tava fazendo... Deixa eu tirar essa pulseirinha daqui. Já tô fazendo vídeo ensinando a jogar vôlei. E... Como se machucar no vôlei. Como se machucar no vôlei. Vai ser a capa do vídeo aqui agora. Como se machucar no vôlei. Vai, 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 vai. Check. Tá doendo? Tá. Tá um pouco, mas agora não tá, tipo, eu não tá ardendo quanto for. Passou um tempo, tá? Desde a hora que aconteceu tudo isso. Ela chorou de dorzinha, né? Não pode falar isso, mãe. Pode sim. Pode, Karina? Pode. Pode nada. E é isso aí, gente. Mas o vídeo é, assim... A gente encontra a realidade dos meninos. Mas o que acontece, Karina? Oh, meu Deus. Karina! Meu Deus, daqui a pouco vai rasgar a lona aqui. Vamos se machucar no vôlei. Cadê a segunda vez? Check. Eu tô indo voar. Ah? Ai, gente. Eu vou deixar aqui uma parte dos vídeos das meninas que elas fizeram do que não pode fazer quando joga o vôlei. E a Lívia fez exatamente o quê? O que não podia. O que não podia. Gente, eu não me machuquei. Eu só queria mostrar pra vocês se vocês fizessem isso e eu era pra se machucar daí. É isso que acontece, né? Se você fizer aquilo, pegar a bola daquela forma, é isso que acontece. Mostra aí, ó. Nossa, a Lívia tá muito vermelha. É sério. Nossa. Ah, o Karina! Pô! Desculpa. Desculpa, eu não queria ler. Nossa, que sem noção, Karina. Eu vou mostrar como títulos, hein? Eu vou mostrar todos os seus floders agora pra mãe. Conta. Conta! Não, ao vivo não pode. Não pode falar. Não pode falar. Conta ao vivo, tá gravado? Tá gravado. Exatamente, não pode. Conta, conta. Vai, fala. Tão de segredinho? Olha, tá de segredinho. A gente descobrindo o segredinho aqui embaixo da chuva. Fala, Bia. Será que é sobre escola? Não, escola. É sobre o quê? Sobre o Christy. Eu acho que eu já sei. Lívia. Fala, Lívia. Não, nem qual é o seu nome. Fica quieta. Ai, gente. Que larga. Eu vou. A Lívia disse que acertou. Eu vou. E agora a gente vai ter que parar essa chuva pra ir embora. Fui, quer dizer, eu ia terminar de jogar. Não, volta aqui, volta. Meu Deus. Onde vocês estão indo? O chinelo. Senhor, gente, tá chovendo. Tão tudo doida. Lívia seu pulso. Vai terminar. Então não vai conseguir. Ai, meu Deus do céu. Vai quebrar e machucar a outra agora. Eu nem sei o que é isso. Não, não é isso aí. Lívia, vai machucar a sua mão. Tá com muita dor essa criança mesmo, ó. Ué, agora não pode impedir a gente. Não, senhora, levanta pra mim. Um. Não, levanta pra cá. Vai, tá aí. Levanta pra mim. Eita. Mas ela se machuca. É, essa é a intenção. Essa que é a intenção mesmo? Machucar? Um. Ai, menina. Lívia, Lívia. Não. Não, quer isso. Para. Para. Assim não, vai se machucar. Não, não, Karina. Tá tudo colhado. Vai, tá tudo suja. Karina. Ai, meu Deus. Ah, gente. É inquieto. Nossa. Vocês vão acabar no hospital assim. Não, vamos encerrar o vídeo. É o seguinte, pessoal. Eu fui feita de boba. Pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sim ou não. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha, gente. Mas compartilha muito com todo mundo. Com a avó, com o vô, com o tio, com o papagaio, com o cachorro, com o vizinho. Com todo mundo. Beleza, Creuza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Um big beijo. Até a próxima. Diversão. Agora eu quero ver quem vai guardar a bola. Eu vou. Nossa, tem essa. Tem que devolver a bola. Eu tô com a mão quebrada. Ah, espertinha. Tô com a mão quebrada. Eu? Nessa chuva? Sim. Vamos ver. Diversão. Então, um big beijo. Até a próxima. Diversão. 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 A CIDADE NO BRASIL